Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 12 de novembro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e co-favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Libra! Uma porta se abre para você se expandir e se autodescobrir, principalmente na área dos seus relacionamentos e dos desejos que você quer ver realizados em sua vida. Este momento traz consigo um convite para se conectar profundamente com seus desejos, para explorar o que realmente abre seu coração e para descartar tudo o que o mantém em um estado de estagnação emocional. Recentemente, você pode ter começado uma nova etapa, algo que desperta em você excitação e também um toque de dúvida. Essa incerteza é apenas um sinal de que você está em um caminho de crescimento e se você permitir que seu coração permaneça aberto, você receberá orientação do universo a cada passo. O truque é prestar atenção aos sinais sutis. Se algo desperta em você um sentimento de paz, de abertura, é aí que você deve concentrar sua energia. Visualizar sua vida com gratidão pode ajudá-lo a se libertar de bloqueios. Esse tipo de prática estimula uma vibração alta, o que é ideal para atrair abundância e relacionamentos significativos. De acordo com os princípios da ressonância emocional, se uma emoção negativa ou resistência surgir dentro de você, considere ver essa experiência como um desvio divino. Isso significa que algo novo e enriquecedor está a caminho e sua alma está se preparando para recebê-lo. Você pode achar útil se concentrar em pequenas práticas diárias de conexão consigo mesmo, como registrar seus pensamentos objetivos, ou tirar alguns minutos para ser grato pelo que você tem e pelo que deseja atrair. Na metafísica, essa atitude permite que você libere velhos padrões e abra espaço para o crescimento. Hoje é um bom dia para se perguntar que tipo de relacionamento você realmente quer. É um baseado em comunicação profunda, respeito mútuo e amor incondicional. Se sim, concentre-se neste ideal, não de um lugar de carência ou ansiedade, mas de um estado de alegria e gratidão antecipadas. Aproveite o poder de visualizar o que você quer em detalhes, deixando cada característica desse relacionamento perfeito se manifestar em sua mente, eventualmente em sua realidade. Esta técnica, baseada na manifestação consciente, pode alinhá-lo com o que você deseja e levá-lo a dar passos significativos em direção ao seu ideal. A mensagem da argila, Libra, é permitir que seu coração se abra sem reservas. Observe o que você sente e ajuste sua abordagem se detectar resistência. Procure as palavras ou pensamentos que desencadearão essa abertura em você. Este é um bom momento para descobrir que tudo o que você quer já está a caminho, e tudo o que você precisa fazer é manter seu coração receptivo e pronto para receber. Tenha um dia cheio de paz e clareza, Libra, e lembre-se de que o universo está sempre ao seu lado nessa jornada de transformação e autoconhecimento. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Dez de ouros. Esta carta indica estabilidade e sucesso, especialmente em questões familiares e materiais. Neste contexto, o dez de ouros reflete seu desejo de construir bases sólidas em sua vida, algo que é de grande importância neste momento. Talvez você esteja participando de decisões importantes com sua família ou amigos, buscando consolidar um projeto ou garantir uma fonte de bem-estar comum. As discussões que você tem com seus entes queridos terão um impacto positivo a longo prazo e podem envolver desde questões financeiras até domésticas. A lua. Aqui, a lua avisa sobre segredos ou situações em que sua intuição será sua melhor aliada. Você está sentindo que algo não se encaixa bem, e as suspeitas podem girar em torno de relacionamentos próximos ou de uma pessoa específica em sua vida que age de forma evasiva ou manipuladora. Preste atenção a esses sentimentos de alerta, pois o que está oculto agora pode se tornar evidente. A lua também convida você a enfrentar esses medos e se libertar de qualquer ansiedade que possa estar causando falta de clareza em sua vida. Quatro de espadas. Esta carta enfatiza a importância da reflexão e do descanso. Conflitos e mal entendidos podem estar desgastando você, e é essencial que você encontre um espaço de paz em meio ao barulho. Você pode estar diante de alguém com quem é difícil se comunicar, alguém com uma energia variável que perturba sua tranquilidade. O quatro de espadas convida você a encontrar a paz, afastando-se daqueles que buscam desestabilizá-lo para recuperar forças e curar sua mente. Sete de espadas. A presença dos sete de espadas reflete a manipulação ou engano de uma pessoa que pode ter intenções insinceras. Essa energia pode representar alguém que tentou ou está tentando tirar vantagem de você ou reter algo que lhe pertence. Hoje, mais do que nunca, você deve manter os olhos abertos e confiar na sua intuição. Este é o momento de tomar medidas para proteger seus limites pessoais, lembrando que seu bem-estar e paz de espírito são primordiais. As de copas. Concluindo a leitura, o as de copas é uma carta de amor, abertura e novas possibilidades emocionais. Depois de ter lidado com conflitos e decepções, o as de copas simboliza uma libertação e a chegada do amor verdadeiro, uma amizade sincera ou paz interior. Esta carta marca o início de um ciclo cheio de esperança, com energia renovada que trará alegria e satisfação à sua vida. Este novo começo permitirá que você se concentre em seu bem-estar e felicidade, deixando a dor para trás e abrindo seu coração para algo maravilhoso. Hoje, Libra, as cartas falam de revelações importantes e do desmascaramento de intenções ocultas ao seu redor. O dez de ouros convida você a se concentrar na estabilidade e no apoio familiar. A lua lembra você de ouvir sua intuição quando confrontado com suspeitas. O quatro de espadas e o sete de espadas apontam a necessidade de proteção emocional e de se resguardar contra pessoas manipuladoras. E, finalmente, o as de copas traz a você esperança e a promessa de felicidade, abrindo caminho para um novo capítulo cheio de luz e harmonia. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Libra, o fluxo de abundância em sua vida pode estar diretamente relacionado à sua capacidade de manter uma atitude de abertura e gratidão. Embora você possa estar enfrentando alguns bloqueios, estes são apenas reflexos de crenças limitantes que podem ser dissipadas com uma abordagem consciente. Praticar uma atitude de gratidão, mesmo em relação aos pequenos sucessos e recursos que você já tem, fortalecerá sua conexão com a energia da prosperidade. De acordo com os princípios da ressonância, um coração grato atrai vibrações semelhantes, facilitando o caminho para um fluxo constante de riqueza. O universo pode estar lhe enviando sinais inesperados sobre suas finanças. Eles podem se manifestar como ideias espontâneas ou pequenos estímulos para explorar novas áreas de investimento ou renda. Ouça atentamente essas mensagens, mesmo que venham de maneiras incomuns, como vídeos, citações ou encontros casuais que o inspirem. O sucesso financeiro hoje exige que você permaneça atento e receptivo a essas piscadelas do universo. Lembre-se de que manter uma mentalidade de crescimento é essencial para desbloquear oportunidades financeiras. Ao manter seu foco em projetos ou investimentos que ressoam com seus valores mais profundos, você aumentará suas chances de sucesso. Libra. Sua sensibilidade e empatia lhe dão uma visão única para identificar e aproveitar momentos de fortuna. Confie em sua intuição e não tenha medo de dar um passo usado em direção às suas metas financeiras. Por fim, você pode experimentar um desvio divino no reino financeiro, o que significa simplesmente que você pode precisar reconsiderar algumas despesas ou repensar sua estratégia financeira. Ao observar cuidadosamente suas finanças e fazer pequenos, mas significativos ajustes, você estará em uma posição melhor para prosperar. Aproveite o dia para revisar seus planos financeiros e definir novas metas, sempre mantendo o coração aberto para receber. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 12 de novembro são 12, 25, 24, 16, 33, 8. Amor diário. No amor, Libra. O foco de hoje é a abertura emocional e estar em sintonia com seu coração. Se você está desejando um relacionamento significativo, é importante explorar o que você realmente deseja em um parceiro. Pergunte a si mesmo que tipo de conexão você gostaria de construir e concentrir-se nessa visão com um sentimento de gratidão antecipatória. A prática de visualizar detalhes específicos pode ajudá-lo a atrair um relacionamento que esteja alinhado com seus valores e desejos mais profundos. Se você já está em um relacionamento, hoje é um bom dia para refletir sobre como você pode abrir mais seu coração e expressar suas emoções. Considere pequenas práticas como compartilhar seus pensamentos e aspirações com seu parceiro, sem medo de se mostrar vulnerável. Ao permitir que seu parceiro conheça o seu verdadeiro eu, você fortalecerá os laços de confiança e comunicação, criando uma base sólida para um amor duradouro. Para os librianos solteiros, este dia pode trazer encontros inesperados ou momentos de clareza sobre o que você realmente está procurando no amor. Mantenha seus olhos e coração abertos, pois o universo pode estar lhe enviando sinais do que você precisa para atrair a pessoa certa para a sua vida. Lembre-se, o amor começa com você mesmo, então cultive esse senso de autoaceitação e alegria, e você atrairá alguém que ressoe com essa energia. Finalmente, é um bom momento para deixar de lado quaisquer expectativas ou crenças negativas sobre o amor. Permita-se fluir e mantenha a mente aberta para receber tudo o que o universo preparou para você no reino romântico. Confie que o amor que você deseja já está a caminho e que cada passo o aproxima de um relacionamento que o encherá de felicidade e paz. No trabalho, no local de trabalho, Libra, hoje é importante focar em projetos e tarefas que realmente ressoem com seu coração. Se você está se sentindo estagnado ou desmotivado em seu trabalho, você pode tentar identificar quais áreas realmente despertam sua paixão e lhe dão um senso de propósito. A chave para o sucesso é se conectar com aquelas atividades que o inspiram e fazem você se sentir realizado em sua carreira. Você pode encontrar alguns desafios ou distrações, mas é crucial permanecer positivo e manter o foco em seus objetivos. Ao estar presente e focado no momento, você descobrirá oportunidades que antes passavam despercebidas. Essa abordagem não só aumentará sua produtividade, como também fortalecerá suas habilidades de liderança e sua capacidade de tomar decisões importantes. Além disso, hoje convido você a rever suas práticas de trabalho. Pergunte a si mesmo se sua abordagem está alinhada com seus objetivos de longo prazo e se você está dedicando tempo e energia a projetos que você realmente valoriza. Ao fazer isso, você será capaz de fazer os ajustes necessários e realinhar seus esforços em direção a um caminho que realmente motive. Lembre-se de que trabalhar com paixão é uma das chaves para alcançar o sucesso e a satisfação profissional. Por fim, não tenha medo de explorar novas ideias ou abordar seus colegas em busca de colaboração. Hoje, o trabalho em equipe pode abrir portas para novas oportunidades, ajudando você a resolver problemas e impulsionar seus projetos. Aproveite este dia para construir conexões significativas e compartilhar suas visões e sonhos com aqueles que compartilham seus objetivos. Saúde. Em termos de saúde, Libra, hoje é um dia perfeito para prestar atenção aos sinais que seu corpo está lhe enviando. A conexão entre bem-estar físico e emocional é particularmente importante para você, e ao manter um foco consciente, você será capaz de perceber como certas atividades ou alimentos afetam sua energia. Reflita sobre sua dieta e veja se há alguma mudança que faça você se sentir mais vital e equilibrado. Passe algum tempo explorando práticas de bem-estar que podem ajudar a fortalecer sua saúde emocional. Atividades como meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza lhe darão espaço para se conectar consigo mesmo e limpar sua mente. Ao manter uma mentalidade de gratidão e foco positivo, você ajudará a aumentar seus níveis de energia e melhorar sua saúde geral. Hoje também é um bom momento para rever seus hábitos e ver-se há áreas em que você pode fazer ajustes para melhorar seu bem-estar. Pode ser tão simples quanto adicionar mais água à sua dieta, ou tão profundo quanto realizar uma desintoxicação emocional de pensamentos ou padrões negativos que afetam sua saúde física. Cada pequena mudança que você fizer nessa direção terá um grande impacto em sua saúde geral. Por fim, lembre-se de que ser gentil consigo mesmo é essencial para seu bem-estar. Se em algum momento você se sentir cansado ou exausto, não hesite em descansar e se dar tempo para se recuperar. Ouvir seu corpo e cuidar de suas necessidades é essencial para manter o equilíbrio em sua vida, Libra, e para desfrutar de uma saúde ótima. Família e amigos. A esfera familiar pode se beneficiar de uma atitude de abertura e empatia de sua parte hoje, Libra. Pode ser um bom momento para se conectar emocionalmente com seus entes queridos, compartilhando seus pensamentos e ouvindo-os deles. Permitir que conversas honestas fluam fortalecerá os laços familiares e criará um ambiente de apoio e compreensão mútuos. Se houver algum conflito ou mal-entendido em sua vida familiar, aproveite este dia para buscar soluções no amor e na compreensão. O segredo é lembrar que cada membro da sua família tem suas próprias experiências e pontos de vista e que uma abordagem empática pode ser muito curativa. A energia de hoje favorece reconciliações e momentos de paz, então mantenha seu coração aberto. Hoje é um bom dia para refletir sobre como você pode apoiar seus entes queridos em seus próprios caminhos de vida. Talvez você possa ajudar um membro da família com algum conselho ou simplesmente com sua presença e apoio. Às vezes, pequenos gestos de gentileza são os mais impactantes, então permita que sua generosidade brilhe em suas interações familiares. Por fim, lembre-se de que a família é um refúgio e um espaço para crescimento. Cada experiência que você compartilha com eles contribui para seu próprio desenvolvimento emocional e espiritual. Aproveite este dia para expressar sua gratidão a eles, lembrando-se de quão afortunado você é por ter um círculo de pessoas que o amam e apoiam. Compatibilidade. Hoje, Libra, você tem uma afinidade especial com Ares, Gêmeos e Aquário. Com Ares, você pode encontrar um equilíbrio entre sua natureza pacífica e sua energia dinâmica, criando um vínculo emocionante e enriquecedor. Essa combinação pode trazer conversas profundas e momentos de apoio mútuo, especialmente em tópicos relacionados ao autoaperfeiçoamento. Gêmeos, sendo um signo de ar como você, compartilha seu amor pela comunicação e aprendizado, aprendizado. Hoje, qualquer troca de ideias ou planos criativos com um geminiano pode trazer muita inspiração. A energia flui naturalmente entre vocês, permitindo que projetos e objetivos conjuntos surjam de forma harmoniosa. Aquário, por outro lado, pode lhe oferecer uma perspectiva única sobre a vida. Sua originalidade e pensamento inovador podem ajudá-lo a ver as coisas de novos ângulos, o que é enriquecedor para você em momentos de introspecção. Se você tem um aquariano por perto, aproveite o dia para explorar suas ideias e pensamentos, pois eles podem ajudá-lo a expandir seus próprios horizontes. Hoje, evite conflitos com Capricórnio e Câncer. A abordagem prática e reservada deles pode entrar em conflito com seu desejo de abertura e fluidez, então tente manter a calma e não levar as diferenças muito a sério. Este é um dia para valorizar a diversidade de opiniões sem perder a harmonia. Sua cor da sorte hoje. A cor verde será sua aliada hoje, Libra. Esse tom, ligado à natureza e à renovação, lhe trará uma sensação de paz e equilíbrio, ajudando você a manter uma mentalidade aberta e receptiva às oportunidades. A frase do dia. Abro meu coração para o novo e recebo cada experiência com gratidão. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!